A linha de frente é a primeira do combate. E nesta guerra, o inimigo não dá trégua. Nós estamos lutando contra algo invisível. Estamos vivendo uma pandemia nunca vista, embora já tenhamos passado por outras virais importantes, nenhuma como a que nós estamos vivendo agora. E viver a pandemia do Covid-19 no dia a dia dos hospitais, como nos laboratórios e áreas de atendimento do Conceição, na capital, está exigindo mais do que a qualidade profissional. Por um lado, somos profissionais da área de saúde e de nós é demandada a urgência e a qualidade nos resultados. Por outro lado, somos seres humanos e temos famílias, temos nossas angústias e nossos anseios. Mesmo nós, com toda a informação que dispomos, em vários momentos percebemos colegas que estão muito mais nervosos e preocupados do que se imaginaria num grupo de pessoas com a informação que nós temos. A gente vai, às vezes, embora para casa com medo, pensando, né? Será que eu posso transmitir esse vírus para algum familiar meu, para os amigos da gente, para as pessoas que a gente mais ama? Então, isso gera uma preocupação e um estresse que vai tomando conta da gente. Atenção, para não esquecer nenhum equipamento ou higienização durante a paramentação para o trabalho, é um exemplo prático do estresse diário. Para minimizar a carga emocional, a Indiara, técnica de enfermagem do Hospital Centenário de São Leopoldo, procura encarar com reciprocidade. Todo amor é o amor da vida de alguém. Então, todos os dias eu venho para cá com o sentimento que hoje eu vou ser melhor. Vou ser melhor do que ontem. Porque tem uma família, tem um paciente que depende de mim, depende dos meus colegas. Então, eu preciso cuidar dele. Como eu gostaria que cuidasse do meu amor? Na rotina como intensivista da UTI do Hospital Geral de Novo Hamburgo, a Bárbara vive o cuidado contra a contaminação, que sempre foi grande, mas agora é imenso. Nós duplicamos, triplicamos as nossas capacidades de emergência, de UTI, para ter a demanda que a população precisava. Então, a nossa exposição, ela é diária, ela é constante, no momento que a gente se veste para usar o uso do equipamento de proteção individual de uma maneira, assim, otimizada. Até porque a gente também sofreu, nenhum momento faltou, mas a gente sabia que deveria usar de uma maneira racional. Então, nós ficamos em turno sem tomar água, sem se alimentar, sem fazer as necessidades, né? E lidando frente a frente com o inimigo o tempo todo. O trabalhoso e criterioso processo de paramentação, uso e descarte de EPIs, cargas horárias semanais extenuantes, o isolamento dentro do próprio hospital e o risco de contaminação constante. O peso da pandemia para a saúde mental dos trabalhadores da saúde tem sido objeto de estudo em todo o mundo. Em Novo Hamburgo, resultados preliminares apontam que 60% dos profissionais na linha de frente no combate ao covid-19 têm sintomas de exaustão. A pesquisa é do mestrado em psicologia da Universidade Fevalho. Ao todo, serão ouvidos 120 médicos, enfermeiros, técnicos e também profissionais da área administrativa de higienização e manutenção do Hospital Geral, referência a SUS no município. A análise parcial das entrevistas quantifica os primeiros dados. Descobrimos apenas 11% da equipe com score baixo no PSS, que é um instrumento que avalia a percepção de estresse, 41% deles com nível elevado de estresse e 48% com nível intermediário. E no instrumento que avalia burnout, que se divide em duas dimensões, exaustão e distanciamento do trabalho, dificuldade de distanciamento, e a dificuldade de se manter focado, concentrado, disponível plenamente para as atividades profissionais. Nós tivemos 60% dos profissionais com score compatível com exaustão, 49% com score compatível com distanciamento, dos scores bastante elevados, mesmo para profissionais de saúde, que costumam ter scores mais altos do que a população geral. É que além dos desafios de uma doença nova e que existe estudo constante para casos longos e graves, as UTIs têm vivido algo muito complicado. Quem cuida vira paciente. Perder um colega é uma sensação que a gente não tem definição para isso. É uma dor tão grande de tu ver uma doença que tu perde não só como médico, que o nosso objetivo, a nossa missão, toda vez que a gente dá uma alta para um paciente, é uma satisfação, é uma sensação de missão cumprida, de devolver para aquela família, aquele ente querido. E quando a gente perde um paciente e a gente sabe que tem mais 20 pacientes que a gente precisa levantar a cabeça e seguir adiante, isso é muito, muito, muito difícil. Então, essa sensação a gente nunca teve, a gente nunca passou de termos colegas pacientes também. Em uma pandemia, os profissionais lidam com a dialética da vida e da morte em escala. Hoje a gente tem 100 mil, mais de 100 mil mortes. A gente tem uma estatística. O que as pessoas esquecem é que a estatística tem nome, tem sobrenome, tem história e tem família. Então, assim, é mais que 100 mil pessoas. Se a gente for colocar as famílias envolvidas com essa perda, o estresse emocional que os profissionais de saúde estão tendo, as perdas certamente são muito maiores.